Antes do jogo começar, o dono da casa desfilava confiança. E não é pra menos. O dragão tá numa boa fase. Do outro lado, um cenário totalmente diferente. O Flamengo vem sofrendo muita pressão da torcida, que cobra resultados. E logo no comecinho do primeiro tempo, o Wellington Rato aproveitou uma sobra de bola e marcou. A torcida foi a loucura. Mas aí, logo na sequência, o juizão anulou o gol porque havia posição irregular. A partir daí, quase não houve tentativas de ataque. O Flamengo aproveitou e foi com tudo. Mas faltou acertar a finalização. Já na segunda etapa, os dois times rubro-negros chegaram com mais gás. Aos 29 minutos, Dudu cruzou. E lá estava ele novamente para aproveitar. O Wellington Rato bateu de primeira, balançando a rede. E dessa vez, valeu, hein? Atlético Goianiense 1, Flamengo 0. Só que o Urubu não deixou barato. Após uma cobrança de escanteio, Bruno Henrique se antecipou e marcou, deixando tudo igual. Fim de jogo empatado. Mas depois do apito, a correria em campo continuou. Dessa vez, por parte dos seguranças, que tentavam conter os torcedores que haviam invadido. A tradição não foi quebrada. Há cinco anos, o Dragão não é derrotado pelo Urubu, dentro do estado de Goiás. E apesar do empate deste sábado, para o Atlético, a sensação é de dever cumprido. Fez um bom jogo e foi para cima. Nós conseguimos boas jogadas e por pouco nós não ganhamos num time milionário. Um time que realmente vai ser difícil tirar ponto deles daqui a pouco. Mostrou que já está se recuperando, tecnicamente, fisicamente. Então, é um candidato de série ispa. E nós temos que entender que nós não empatamos qualquer time. E tivemos até a oportunidade de ganhar em momento pontual do jogo. A gente está muito feliz por tudo que está acontecendo aqui no Atlético até aqui. Então, é como eu falei, a gente procura evolução sempre, porque essa evolução, a gente está num caminho muito bom. Estamos num caminho em que temos que dar essa mesma consistência para chegar depois aos resultados e resultados finais.